E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer ring lights ou luz de ecocha como eu achamos Tudo isso no Pass Touch com apenas 3 passos simples Fala editores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rô, artista e criador de conteúdo aqui da plataforma e do Instagram Rôedito E esse foi um vídeo muito pedido pela galera do Instagram Pois foi um conhecimento que eu aderi recentemente e apliquei nas minhas edições Então eu deixei esse conhecimento amadurecer para trazer aqui para o canal de bandeja para vocês Eu criei uma técnica e adaptei do Photoshop do computador para o Pass Touch Pois foi uma forma bem fácil de nós criadores de conteúdo que usamos o Pass Touch A usar também essa nova ferramenta e essa nova forma de editar suas imagens Então deixa o teu gostei e se inscreve no canal se você for novo Não esquece de comentar aqui no vídeo e vem comigo Luz de recorte galera nada mais é do que um contorno ao redor de um elemento Destacando ele e separando do fundo e tornando essa edição assim mais atrativa Ele também é chamado como ring light e traduzindo luz de borda A luz ela nunca vai bater de frente Essa luz que vai fazer um contorno no elemento ela vem em duas direções Ou de trás ou dos lados seja direito ou esquerdo Mas geralmente ela vem de trás Outro conceito básico é observar onde estão as fontes de luz As minhas principais fontes de luz vem do lado direito e do lado esquerdo Criando essa explosão e também causando um impacto na imagem Esse efeito é feito de outra forma bem diferente no Photoshop E eu adaptei para o Pass Touch Foram longos dias de teste tá E eu cheguei a conclusão de três passos simples que precisamos fazer Nós usuários do Pass Touch Primeiro passo Criar um contorno Esse projeto eu fiz recentemente postei lá no Instagram Então eu achei muito válido estar trazendo ele E trazendo também essa ferramenta que é o recorte de luz Então vamos lá começar Eu vou primeiro fazer o que? A primeira coisa que eu vou fazer é ir na camada do meu modelo Aqui é a camada que eu fiz antes de luz de recorte E agora o que eu vou fazer? Eu vou na minha camada do modelo Da minha modelo Vou clicar aqui em mais Vou criar uma camada vazia Porque eu vou colocar esse recorte de luz dentro dessa camada Para a gente não estar misturando nada Façam isso também tá certo? Então eu vou aqui nessa camada de luz Mas a camada ainda está vazia Então eu vou voltar para a camada da modelo Vou lá em cima em ferramenta de seleções E vou colocar selecionar pixels Porque assim a gente vai conseguir localizar Centrar esse efeito nessa camada aí que a gente quer Então eu tô na camada que eu quero E agora eu vou para a camada vazia Porque é na camada vazia que eu vou fazer o recorte de luz Mas a seleção ainda fica aí Então eu vou lá no pincel Clico no pincel E lá embaixo teremos duas opções Pincel e cor A primeira coisa que eu vou fazer é em e-cores Aqui você vai escolher Você pode passar o dedo por cima desse negócio aí de cores Por cima dessa aquarela de cores E escolher a cor que vai combinar com a sua luz Que tem aí predominante na sua imagem Mas eu vou pegar aqui o conta gotas Vou colocar aqui em cima da cor Que também tá predominante na minha luz Que é o amarelo ou laranja Então o que eu vou fazer aqui no pincel Vou colocar essa configuração Vou mostrar duas formas de fazer o contorno Então essa é uma opção As configurações que eu vou deixar aqui Eu vou deixar o fluxo baixo E também vou deixar a opacidade baixa Vou deixar 28 E a opacidade 29 Então e o tamanho vai variar muito Do que você vai O local que você vai colocar Então a primeira opção É só você colocar essa configuração E passar por aqui Pronto Porque assim o efeito já vai dar um degradê automaticamente E você não vai precisar fazer a segunda opção Que eu vou dar agora Então a segunda opção é Aumentar todo o fluxo E aumentar toda a opacidade Então você vai fazendo isso Mas vai dar um pouco mais de trabalho Por quê? Porque a gente ainda vai fazer outra coisa por cima disso Então clica em fazer O negócio aí é pintar Então você vai pintar Só as bordas da sua imagem Então você vai pintar as bordas da sua imagem E daqui a pouco eu vou te mostrar Como fazer o próximo passo Vou colocar o vídeo rápido Então observem o que eu faço Cada passo que eu fizer Depois que você pintou Agora vem a parte que eu vou fazer Que é a borracha Então você vai lá na borracha Vai lá no pincel da borracha E vai colocar essas configurações Que eu deixar aqui Ou então você vai ajustando aí Do jeito que você quiser Aqui eu vou deixar a dor O tamanho 56 O fluxo 30 E a opacidade em 100 Então eu vou aumentando aqui Ou diminuindo O tamanho do pincel De acordo com as áreas Que eu vou apagando Então quando eu vou apagando aqui Vai dando aquele efeito de degradê Que a gente dá Quando a gente faz apenas com o pincel No fluxo baixo E na opacidade baixa Mas o que eu prefiro é Fazer a pintura dura E depois passar o pincel O pincel não A borracha por cima Então eu vou colocar aqui O vídeo rápido E pra gente terminar logo Né? Como aí tem duas bombas Então eu vou fazer o mesmo processo Do outro lado Aqui você pode estar aumentando Ou diminuindo A opacidade do jeito que você quiser Pra não ficar tão O recorde de luz Não ficar muito forte E também não ficar tão fraco Então eu vou deixar aqui Mais ou menos em 80% Ou até 100% Então como eu disse Eu vou fazer no mesmo processo Do outro lado Mas também eu vou fazer aqui Na cabeça dela Que vai precisar também Pra dar aquele tom mais natural O recorde de luz Ele é usado mais Pra você destacar a sua imagem Ou então Pra dar um tom mais natural Quando há alguma fonte de luz Nessa imagem E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Feito tudo, agora você vai lá em cima, em ferramentas e seleções e cancela a seleção Daí você já tem uma camada pronta de contorno de luz Agora a gente vai pro segundo passo E também você pode ajustar a opacidade do jeito que eu te falei naquela hora Tá gostando do conteúdo? Lá no meu Instagram tem muito mais pra você tá expandindo o seu conhecimento Então vai lá, eu tô fazendo lives, tô também postando vídeo no IGTV pra vocês estarem aprendendo muito mais Aqui são algumas das minhas imagens que eu tô mostrando aqui E é isso, vamos voltar com o vídeo Segundo passo, adicionar luzes em pequenos detalhes Quando eu digo pequenos detalhes, são pequenos detalhes mesmo Eu vou focar aqui nessa parte aqui da arma, onde tem essas drogas Vocês tem que observar bem aonde tem drogas, aonde tem curvas Pra você tá adicionando esse efeito Então eu vou deixar aqui a mesma configuração Vou lá no pincel, deixo a mesma configuração Fluxo alto, opacidade alta Crio uma nova camada vazia Pra mim tá fazendo esse efeito por cima dele Então eu vou aqui tocar Vou aqui fazer a pintura, né E vou lá na borracha fazendo aquele degradê Com a mesma configuração de antes A borracha sempre no fluxo baixo E uma opacidade um pouquinho baixa também Prestem bem atenção Por quê? Porque quando você faz isso Nos pontos mais detalhados da imagem É isso que vai dar a naturalidade desse efeito na sua manipulação Ou então fotografia se você tiver paciência de fazer Então vou aqui de novo no pincel Vou passar nessa área E vou deixar o vídeo rolar aqui pra vocês Observem Observem o que eu faço Observem o que eu faço Terminando esse segundo passo Você já vê que a imagem fica muito diferente Em todos os detalhes Em todos os lugares que eu coloquei o efeito Então você também pode aumentar Ou diminuir a opacidade do jeito da sua preferência Do jeito que você achar que tá forte Ou tá muito fraco Terceiro passo Criar contorno de luz mais sobrepostas No improviso eu criei esse terceiro passo E foi o passo primordial pra me dar a finalização desse filtro Então eu vou aqui criar uma outra camada vazia Então são três passos, três camadas Lembre-se, três passos, três camadas E nessa camada vazia Vai entrar o modo de mesclagem Sobrepor Coloquem a camada vazia No modo de mesclagem Sobrepor Daí você vai lá no pincel Não se preocupe Pois o modo de mesclagem já vai tá ativo Então aqui nas configurações Em tamanhos Eu vou deixar aqui 155 No fluxo 33 E na opacidade 100 E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas tá tocando Nas áreas que eu quero Então você vai na camada da modelo Vai lá em ferramenta de seleções E coloca selecionar pixels Porque essa é a luz Que vai ficar depois do contorno Tipo, é como se fosse a luz que reflete o contorno Fazendo esse processo de selecionar os pixels Você dá pra colocar, localizar Essa luz dentro dessa camada Mas você vai fazer na camada vazia Lembre-se de voltar pra camada vazia Depois que você fizer a seleção na pixels Então se você achar muito forte a camada É só você tá indo lá em opacidade E diminuindo pouca opacidade Aqui eu tô só tocando Eu tô tocando pra me criar uma luz mais opaca Eu não quero uma luz tão forte Finalizamos os três passos Parabéns se você chegou até aqui Você é uma pessoa dedicada com o seu trabalho Então, essas dicas é bem valiosas Pra você que trabalha com o seu celular Não perda Não deixe de colocar em prática E se você colocar em prática Me marca lá no Instagram Eu vou adorar ver sua arte Então aqui é só você diminuir a opacidade Se você achar muito forte E é isso galera Muito obrigado Muito obrigado se você ficou até aqui Deixa teu gostei Se inscreve no canal se você for novo Compartilha esse vídeo Com aquele teu amigo Ou então aquele grupo de editores que você tem E é isso Até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo